Isso vai passar muito por uma descentralização dos principais serviços públicos, que ainda é muito concentrado no centro. Eu não estou falando de CI, nem de postinho de saúde, mas até algumas coisas mais burocráticas, administrativas do dia a dia, que às vezes você só resolve no centro, cartório, prefeitura, praça do cidadão, enfim. E você vem para o centro e está estrangulado aqui. Exatamente. Ou, por exemplo, você pode, que é um outro assunto, não sei, eu acho que a gente está caminhando para uma solução, a área azul, mas atualmente você precisa validar a área azul em determinados pontos que ficam mais próximos do centro, mas você também, até fiquei sabendo recentemente, que você consegue fazer lá na Intendência da Vila Itoupava. Sim. Só que é longe também, tá ligado? Aí você vai para a Massaranduba para regularizar a área azul, é uma coisa um pouco... Controversa. Até publiquei. É, que tudo isso. Até publiquei hoje, quinta-feira, 9 de dezembro, uma notícia falando que a prefeitura está saindo um novo edital, provavelmente para janeiro, para finalmente tirar a área azul da Idade da Pedra aqui em Blumenau. Verdade, isso é uma vergonha. Instalação de parquímetros aí. Sim, pagamento via Pix. Pagamento via Pix, aplicativo. E é uma vergonha para uma cidade como Blumenau, que é um polo de informática. Cidades menores, né? Tem parquímetro, tem aplicativo e Blumenau não tem. É feio muito, é muito feio. E depende muito hoje do trabalho das fiscais, né? É. As fiscais estão na rua a controlar isso. Tem gente que deixa o carro num local assim na região central, dá sorte. Isso. Da fiscal não passar e fica ali o dia inteiro, né? Exato. E aí assim, você mata completamente a essência do estacionamento rotativo, né? Porque é para ser rotativo. Exato. Uma questão de justiça, né? Não é para ser uma vaga cativa, né? Exatamente. E aí sempre fica na questão da questão humana, né? Então, cara, coloca isso de uma forma inteligente, né? Para que todos possam pagar, para que isso possa gerar um rendimento que seja revertido, né? Em melhorias, mas porque realmente, né? Se tu for ver ali, tem mil e poucas vagas, né? Até a ideia é aumentar as vagas, né? Quase dobrar, né? Isso. Então, quantas dessas mil e poucas vagas são realmente, tipo, rentabilizadas, né? São monetizadas, né? É. Até vou dar um spoiler aqui. Opa! Eu vou... Estou publicando agora nesse fim de semana, na nossa edição impressa. Está se discutindo com mais força agora dentro do CETERB a criação de um fundo municipal de mobilidade urbana que seria, entre outros objetivos, usado para subsidiar o transporte coletivo de Blumenau.